Mas ninguém nunca te forçou, nem seu pai, nem seu pai, tipo assim, nem te incentivaram, tipo, filho, vai jogar, vai fazer um teste. Não, eles incentivavam a entrar no esporte, seja ele qual for, futebol, handball, basquete, vôlei, seja qual ele for, que eles acham que entendem muito bem a importância do esporte na vida de uma criança, de um adolescente, de qualquer pessoa, no caso. Sim, sim. A disciplina que traz, as necessidades sociais de você trabalhar com uma equipe, enfim, tudo é muito bom, esporte é muito bom, esporte é muito bom. Até eles eram um filho único na época também, né? Aí do nada apareceram três, assim, eu até levei susto. Nunca me forçaram a nada, de maneira alguma, eles sempre me apoiaram em tudo aquilo que eu me dediquei a fazer, né? E graças a Deus eu sei desde cedo que o que eu quero fazer, a minha vocação aqui na Terra é a música e, bom, desde sempre sempre me apoiaram. A alegrar também de uma certa forma, né? Porque a música alegra muito, né? Ah, o entretenimento no geral, né? Eu acho que a gente tá aqui pra arrancar sorriso aí das pessoas. E aí